Deus te vê, não é indiferente a tua dor Deus te entende, quer te envolver de amor Deus te vê, Deus te vê, não é indiferente a tua dor, Deus te entende, quer te envolver de amor Ele quer te fazer feliz, tem muitos planos e sonhos pra ti Ele quer te fazer feliz, tem muitos planos e sonhos pra ti Basta confiar, saber esperar e Ele agirá Ele agirá Você que nos acompanha pelo CN Plus Lembrando que esse aplicativo, o CN Plus é gratuito, minha gente Se você receber alguma cobrança aí pra baixar o aplicativo, tá tudo errado Não vem da Canção Nova, tá bom? Porque o CN Plus é gratuito Então um grande abraço pra você que está nos acompanhando pelo CN Plus Um abraço ao povo de Belo Horizonte Estaremos no encontro de mães que oram pelos filhos Eu, Padre Bruno, Ângela Ábido, todas as mães que oram lá de Belo Horizonte Na Catedral Cristo Rei Então um grande abraço pro povo de Belo Horizonte Bem-vindo, Padre Sandro Opa, que alegria poder estarmos juntos Mais uma vez Que bom, na sexta-feira Poder chegar nessa manhã Agradecer amanhã que está chegando ao fim Mas também a semana, né? Que vai chegando ao fim Sexta-feira a gente já quer descansar, né, Salete? Mas começa de novo A missão nos chama É, a missão nos chama E a gente sai missão A gente vai levar a palavra de Deus Que bom poder chegar na sua casa No seu trabalho Onde quer que você esteja agora Está sintonizado A Salete falou do CN Plus Mas eu quero também mandar um abraço E falar pro povo que nos acompanha pela internet Quantas pessoas que nos acompanham Põe lá os pedidos de oração, né? Vai passando ali Rezo por cada um de vocês Ou melhor, pelo YouTube Então muita gente acompanha E eu quero rezar por você Aqui no Brasil e além Brasil Porque o CN Plus e a internet Ou seja, o YouTube Chega a tantos lugares E as pessoas acompanham e rezam conosco Isso mesmo Bem-vinda, Rosina Alva Muito obrigada, Salete Sexta-feira, né? Louvado seja Deus Até aqui o Senhor nos sustentou E nos sustentará Por isso que nós sempre nos colocamos Em ordem de batalha Porque nós sabemos A quem nós entregamos a nossa vida Exatamente Existem muitas pessoas para serem salvas Sim Não é? Isso mesmo Muitas Então a gente tem que se entregar Se dedicar Sexta-feira para descansar para muitos Mas nós continuamos aqui Com alegria Com coragem Com força Nada de desânimo Nada de negativismo Não Com muita alegria É isso aí Vamos em frente na missão de evangelizar Não é, Sapo? É isso aí A alegria espanta os males Exato Por isso que eu estou sempre dando risada Entendeu? O mal passa longe de mim Muito longe Então essa semana você vai estar em Belo Horizonte E a semana que vem Dia 31 Nós estaremos SS aí Em Marabá No Pará Dia 31 Com o Bispo Vital Isso no simpósio de Mariologia Isso aí Em Marabá No dia 31 A partir das 19 horas Nós já vamos chegar um dia antes Devido à logística De voos De voos Nós vamos chegar um dia antes E curtir a cidade Maravilha Dia 31 Marabá Pará Vamos colocar em oração Os nossos pedidos Rezamos aqui Pelo Gerson Bertolini Que pede pela saúde Caroline de Lima Lá de Pedra Bela São Paulo Não é Que sofreu um acidente Está internado Colocamos a Edna de Fátima Que pede pelo seu pai Pela cura e a libertação Pela Malvina De Souza Rodrigues Que pede pela recuperação De uma cirurgia Quero rezar pela minha irmã Soledade Pela sua saúde Pela sua vida Quero rezar também Por Maria de Souza Que está pedindo orações Rezo pelo projeto Daime Almas 73% Graças a Deus Padre quais as intenções Vamos agradecendo E também Coloco aqui A Daniele Duarte Ela Pede oração Pois ontem Fez uma entrevista De emprego Quero rezar por ela E por todos os Desempregados Que estão Nessa caminhada Querendo um emprego Um trabalho A Valéria Quinelato Pede oração Pela família Ambrósio Bonella E Quinelato Também A Icélia Barroso Ela é sócia Da comunidade Da fundação Da Canção Nova E pede oração Por uma prima Que fez uma cirurgia Na coluna Ela quer rezar E eu também rezo Por essa situação E por cada pessoa Que está passando Ou vai passar Por uma cirurgia Nós queremos rezar Também nessa manhã Minha gente No projeto Daime Almas Nós subimos 3% Faltam 27% Temos 6 dias Úteis Não é? Para trabalharmos Ou seja 4,5% Ao dia Então nós já estamos Convocando A toda a família Canção Nova Para estar conosco No 100% Do mês de agosto Então você que pode Faça o seu algo a mais Precisamos de você Você que está com boleto Ou pelo débito automático Ou ainda Fazendo um pix Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Você pode ajudar Também adquirindo os nossos produtos de evangelização, temos aqui a novena de Natal com Márcio Mendes, o Márcio que recebeu a inspiração de fazer essa novena e você pode adquirir no loja.cancionova.com loja.cancionova.com Tem mais alguns pedidos aqui, vamos rezar por todos aqueles que virão para o acampamento de oração que irão trabalhar, pelos que sofrem de depressão, de pânico, de doenças emocionais, por aqueles que estão desempregados, o da viladeira e tantas pessoas que estão há muito tempo desempregadas, nós pedimos ao Senhor, pedimos também por você que vai fazer cirurgia, está preocupado? Não temas, deixa a Maria passar na frente dessa cirurgia, ela vai segurar na sua mão, tenha certeza disso. É isso mesmo, rezo também pelos padres, sacerdotes, os bispos, quero rezar especial também pela diocese de Campos dos Goitacazes, desde ontem estão passando aqui, o bispo está indo para aparecer, estão em Romaria, mas muitos deles passando aqui pela chácara, a gente reza, que alegria de poder encontrar os padres, seminaristas, sempre passando aqui pela Canção Nova. Também, por todas as famílias, pelos nossos familiares e amigos, os dependentes químicos, se na sua casa você tem alguém que sofre isso, apresente. Digo sofre, porque sofre todo mundo, não é, Salete? A pessoa e todos os parentes sofrem junto, aqueles também que têm o vício do álcool. Quero rezar nesse momento também. Vamos cantar? Vamos cantar, Salete. Tem mais alguma intenção? Tem sim, a intenção aqui, pela recuperação do tratamento do câncer que o Jaque está fazendo, pela saúde de Eni, ela pede pela saúde de toda a sua família, principalmente por seus netos e pela saúde de Ana, Fernando, Eloísa e Luiz. Nós colocamos aqui na barquinha de oração e todos os enfermos pedindo ao Senhor Jesus que os visite nesta hora, derramando sobre eles o Espírito Santo. Eu convido também que você possa pedir o Espírito Santo para abrir o seu coração, para lhe dar o dom do entendimento, para que nós possamos entender a palavra de Deus e colocá-la em prática. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor, move-te em mim, Deus é o Espírito, move-te em mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos tomar o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, 35 a 43. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo, disseram-lhe, Jesus Nazareno está passando, o cego então gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, as pessoas que iam na frente, mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem compaixão de mim, Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego, mas ele chegou perto, Jesus, quando ele chegou perto, Jesus perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, Senhor, que eu veja. Jesus disse, vê, a tua fé te salvou, no mesmo instante, o cego começou a enxergar de novo e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus, vendo isso, todo o povo deu glória a Deus, essa é a palavra de salvação para nós, o Senhor que cura, não somente a cegueira daquele homem, para que ele pudesse enxergar novamente, mas também o coração, a alma, o espírito daquele cego, porque mais do que ser curado fisicamente, ele foi curado espiritualmente, por isso foi seguindo Jesus, glorificando a Deus, a cura gera seguimento a Cristo, a cura gera louvor, glorificação a Deus, não é parar na cura que nós recebemos, mas mais do que isso, é seguir nosso Senhor, não é Padre Santo? Caminhar atrás de Jesus e esse mesmo lugar onde acontece esse milagre, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, a gente vai saber, Cerco de Jericó, aquela cidade que estava ali na frente do povo e que Deus pediu que aquele povo desse voltas ao redor daquela cidade até que tudo caiu, e aqui quando a Salete estava lendo a passagem, me veio isso, qual é a cegueira que a gente precisa deixar cair diante da presença de Jesus? Jesus, precisamos gritar, para ele ouvir, e nosso grito às vezes não é um grito de palavras, mas é o grito interior, como a Salete diz, e ele quer tocar aí no interior do nosso coração, quantas coisas que estão ao redor do nosso coração, e como ela dizia, e eu quero pegar suas palavras, viu? Porque muita coisa foi acontecendo na vida daquele cego, seus sentimentos, a dor interior, as pessoas que passavam provavelmente falavam mal dele, menosprezavam, tudo isso estava entulhado no coração daquele homem, tudo isso foi um muro que foi sendo construído no coração daquele homem, e que mesmo assim ele gritou, e Jesus viu, parou, foi ao encontro dele, e Jesus derrubou aquela muralha, ele voltou a enxergar, mas como a gente está dizendo, muita coisa caiu ali, era um tempo novo que ele estava vivendo, porque a vida dele estava cercada, amarrada, presa, e Jesus libertou aquele homem, como ele quer libertar cada um de nós, não é isso? Exatamente, o efeito da graça na vida daquele homem foi a transformação interior, a cegueira sim, mas também a transformação interior, você acha que aquele toque de Jesus não tinha amor, compaixão, e como tinha, o amor de Deus gera esta cura que precisamos, quando nos aproximamos de Jesus, não é só o nosso físico que é tocado, que é beneficiado, mas principalmente o nosso coração ferido, necessitado dessa compaixão e desse amor de Deus que cura, muitos estão enfermos na alma porque não creem no amor de Deus, porque não experimentaram esse amor de compaixão, aquele cego disse para Jesus a necessidade dele, eu preciso ver, eu quero ver, mas o Senhor foi além disso, além de ter curado os olhos físicos, ele curou também os olhos espirituais e isso gerou o seguimento, porque ele viu a luz, não somente a luz do sol, a luz do dia, mas ele viu a luz que é Jesus, a luz do mundo, o salvador do mundo, tenho certeza que ele percebeu que não podia deixar mais, largar mais esse Jesus, ele não ficou, se contentou somente com a graça que ele recebeu, ele queria mais, ele queria ir atrás de Jesus mesmo, de seguir os passos, de seguir suas palavras, de seguir suas orientações, de ouvir a sua voz e viver uma vida nova. Isso, uma vida nova e você falando, me vê o coração, pensa aquele homem, olhar para Jesus, porque ele não conhecia Jesus, pensa que presente que ele teve, Salete, a primeira pessoa que ele viu na frente dele foi Jesus, ele abriu os olhos, enxergar e ver Jesus, ele ouviu falar, o Jesus Nazareno está passando, ele perguntou o que estava acontecendo, ele ouviu a voz de Jesus, mas quando ele abriu os olhos, ele viu Jesus na sua frente e com certeza entenda a palavra que o padre vai dizer, ele se apaixonou por aquele Jesus, que ele não conhecia, e que agora a sua alma vai conhecer, que o seu olhar vai ver, por isso ele quer seguir, por isso ele quer caminhar, por isso ele quer ficar perto de Jesus, e como a gente precisa fazer isso, pedir a Jesus que ele abra o nosso coração, abra todo o nosso ser, para enxergá-lo, para vê-lo, para entendê-lo, para ouvir a sua voz, para deixar o nosso interior se encontrar com ele, e como a gente está dizendo aqui, muito mais, muito mais do que cura física, a cura interior, dos nossos sentimentos, do nosso coração, os traumas, as feridas mais profundas, que durante a nossa vida a gente vai acumulando, guardando, deixando aí dentro de nós, e que o nosso interior precisa encontrar Jesus, precisa ver Jesus, e com certeza, tudo é mudado, tudo é mudado, tudo é transformado, tudo é curado, o olhar espiritual, aquele homem teve isso, exatamente, viu Jesus, permita agora que Jesus toque o seu interior, você que está aqui, você que está em casa, talvez você esteja na expectativa da cura física, e isso é bom, Deus quer que você peça também, mas que a sua expectativa agora, maior, seja a cura do seu coração, porque tudo mais virá como consequência, aquele homem se permitiu ser tocado no profundo, mais do que no olho físico, no profundo, na alma, vai dizendo para Jesus agora, toca-me Senhor, eu permito que o Senhor entre no meu coração, na minha alma, curando o meu coração, Senhor, de todas as feridas, de todas as marcas, de todos os traumas, que o Senhor cure o meu coração, vai pedindo isso, cure o nosso coração, das mágoas, dos rancores, dos ressentimentos, das paixões desordenadas, que nos tornam cegos, quantos de nós estamos cegos, pelas paixões desordenadas, a raiva, a ira, vem nesse momento o Senhor nos tocar, precisamos da tua compaixão, eu preciso da tua compaixão, nesse dia, tem compaixão de mim Senhor, tem de piedade de mim Senhor, porque sou pecadora, e quero ver a luz, diga para o Senhor, quero te ver, o Senhor disse ao cego, o que você quer, e o cego disse que eu veja, e o Senhor disse vê, ele deu uma ordem, veja, que agora o seu desejo seja esse encontro pessoal com Jesus, vê-lo, experimentar esse poder, essa presença de Jesus no meio de nós, porque ele está no meio de nós, diga a ele, Senhor tem compaixão de mim, toca-me, os meus pecados têm gerado uma cegueira muito grande Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas omissões, perdoa os meus pecados que me cegam, para ti, tende misericórdia, ó Senhor, tocai no meu coração, toca no meu profundo Senhor, para que eu veja, eu veja a luz, para que eu experimente o teu poder e a tua presença, toca-me, ó Deus, Jesus, filho de Davi, enche-me com teu Espírito Santo. Enquanto a Salete ia rezando, a imagem que Deus me trazia era do seu sangue precioso, lavando nossas feridas, lavando nos nossos corações feridos e machucados, vá mesmo, apresentando nesta hora o seu coração, o Senhor quer curar os nossos corações, para que nós o enxerguemos, para que nós possamos ver em nós, nas pessoas e nas situações, o próprio Deus, porque Ele está no meio de nós, o Senhor está no meio de nós e cura os nossos corações, para que nós possamos vê-lo, amá-lo, adorá-lo. Por isso peça mesmo ao Senhor curar o seu coração, permita com que o sangue de Cristo lave o seu coração, lave as suas enfermidades, não tenha medo de apresentar assim como esse cego a sua enfermidade. Senhor eu quero ver, Senhor olha a amargura do meu coração, Senhor olha o ódio que está aqui no meu coração, a raiva, olha Senhor todas essas feridas que eu carrego, vai apresentando para Jesus, porque Ele está no meio de nós, Jesus Ele está no meio de nós, Ele está passeando no nosso meio e nos curando. Cura-me Senhor com Teu Espírito e minha alma reviverá. Cura-me Senhor com Teu Espírito e minha alma reviverá. Cura-me Senhor com Teu Espírito e minha alma reviverá. Cura-me Senhor com Teu Espírito e minha alma reviverá. Cura-me Senhor com Teu Espírito e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus Para te adorar, para te louvar, liberta-me, Senhor Jesus Cura-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá Cura-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus O Senhor me mostra que Ele cura e toca em pessoas que estavam cegas pela carência Você tem vivido uma carência tão grande A ponto de você viver uma dependência afetiva de pessoas que lhe maltratam Pessoas que lhe xingam E você vive numa carência tão grande que você aceita tudo isso Por conta desta carência E você não corrige a pessoa Você não tem ajudado esta pessoa Porque a sua carência parece ser muito mais forte A ponto de você permitir Ser machucado, ser maltratado Contanto que esta pessoa não saia da minha vida O Senhor agora está dizendo a você Eu sou o teu Senhor Eu sou o teu Deus e Senhor Sede liberto Sede liberta Que os seus olhos se abram agora E você me veja Como o seu Senhor e Salvador Obrigada Senhor por esta libertação Pessoas que estão cegas De raiva Jesus agora quer tocar Neste ponto em sua vida Você que tem guardado Muita raiva Raiva de irmãos de sangue Raiva de irmãos Da sua comunidade Raiva de pessoas Que você nem conhece E você tem desejado o mal E você tem falado o mal E você tem levado muitas coisas Para outras pessoas Destruindo até mesmo A imagem e o nome desta pessoa Por conta da raiva Que você guardou e guarda O Senhor agora Quer que você veja Com os olhos do amor O Senhor toca em você E você vai agora Sentindo no coração Um arrependimento Um desejo de confessar Os seus pecados a Deus De se render a Ele Porque o amor de Deus Está sendo derramado Sobre você que está raivoso O amor de Deus Está sendo derramado Sobre você que está irado Que está até pensando Em fazer bobagem Em prejudicar pessoas E o amor de Deus agora Se derrama sobre você Acolha O amor de Jesus por você Jesus não está te julgando Mas Ele está te chamando Como chamou este cego Para segui-lo Ele te chama Vai nesse momento Dizendo a Jesus Eu aceito o seu amor Eu aceito Senhor a tua compaixão Eu aceito Senhor O teu perdão Perdoa-me Perdoa os meus pecados Nós te pedimos Jesus Que o teu olhar misericordioso Que teu olhar de compaixão Que adentra o nosso interior Toque Jesus Cada ferida Cada sentimento Cada necessidade Que trazemos Jesus Que por muitas vezes Não sabemos nem descrever Tal é a situação Pessoas que sofrem Com depressão Jesus E que tem um vazio na alma Um vazio no coração Que a força e o poder Do teu Espírito Santo Jesus Enche o coração Desse filho Dessa filha Com a vida nova Com um sorriso A alegria Possa tomar o coração Desse filho Dessa filha Jesus Eu te peço Senhor Pelos casamentos Quantos casamentos Que se perderam Senhor Estão se perdendo Por falta Da partilha Ou palavras Que um falou Para o outro E que foi criando Essa ferida No coração Dessa esposa Desse esposo Eu te peço Jesus Dá esse olhar Sobrenatural Toca o coração Ferido Machucado Eu te peço Senhor Por aqueles que agora Estão nos hospitais Que perde Jesus A tua força A tua graça Jesus Eu te peço Senhor Que o teu Espírito Santo Agora vá E que realmente Possamos Senhor Revigorados Renascer Na tua presença Jesus Assim como aquele Cego renasceu Eu te peço Obrigada Pelo teu nome Poderoso Jesus Obrigada Jesus E a imagem Que me vem É do Senhor Desviando Pessoas Pelos Santos Anjos Desviando Pessoas De ciladas Ciladas Que o demônio Armou Pra você E o Senhor Neste momento Te liberta De toda Cegueira Tudo que você Não está enxergando O Senhor Agora faz Cair dos seus olhos As escamas Pra que você Veja O tamanho Da cilada Que armaram No seu caminho Através de palavras Através de mentiras Através de propostas De convites Que você recebeu E você sabe Que aquele lugar Não é um lugar Para você frequentar Ciladas Emocionais E o Senhor Está agora Libertando você Meu irmão Minha irmã De toda Cilada E hoje mesmo Você vai ter A clareza De onde Estava Esta Armadilha Porque o Senhor Já está Quebrando Como diz o salmista Como diz o salmista O laço Se rompeu O laço Do caçador Está se rompendo Esse laço Espiritual Ruim Que estava Lhe amarrando Que estava Lhe aprisionando O Senhor Agora te liberta Destes laços Eleve os seus braços E vai louvando E vai louvando Por esta libertação Tome posse Desta libertação Porque nós não Vemos tudo Mesmo Porque o pecado Nos cegou E nós não temos A total visão Das coisas Mas o Senhor Tem E Ele liberta Muitas pessoas Desses laços Espirituais Negativos Esses vínculos De morte Que estavam Lhe aprisionando Na tristeza Na angústia Na depressão Todo o peso Que estava Sobre você O Senhor Também toca Em muitos Deficientes Visuais O Senhor Está curando O seu coração Você Que é Deficiente Visual Que não vê A luz Do sol E o Senhor Está fazendo Você ver A luz Do céu A luz Que vem Dele E a sua Experiência Agora É tremenda Poder de Deus Está se derramando Sobre você De uma maneira Generosa Solta sua voz E vai orando No Espírito Aquele cego Foi seguindo E louvando A Deus Porque a cura Gera louvor A cura Gera Seguimento A Cristo Então solta Sua voz E vai louvando Louvando Orando No Espírito Obrigada Senhor Por toda a cura Interior Que o Senhor Está realizando Pessoas Que estão Se reconciliando Você Que agora Está recebendo A graça De perdoar É Jesus Quem te cura Quem te cura Endurecidos 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 Pelo ódio Endurecidos Pela raiva O Senhor Com seu amor Vai penetrando Esses corações E a quebrantando Abrindo estes corações Para o amor Para amar É uma graça Que o Senhor Derrama A graça De liberar O perdão A graça De deixar Com que o Senhor Penetre o seu coração E o faça Reviver O Senhor Coloca em você Uma vida nova Você vai perceber Até curas físicas Que você Vai perceber No seu físico O Senhor Fazendo Através da cura Do seu coração Através Desta Deste perdão Que você Está liberando Você perceberá Cura física Obrigada Senhor Porque tu Estás No meio De nós O Senhor Ele está No meio De nós O nosso Salvador O nosso Libertador Ele está No meio De nós Curando os nossos Corações Nos fazendo Reviver Nos dando Vida nova Para te adorar Vamos aplaudir O Senhor Que entra No meio De nós Para te louvar Liberta-me Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Liberta-me Liberta-me Senhor Jesus Enche-me Senhor Enche-me Senhor Com teu Espírito Para te adorar Para te adorar Para te adorar Para te louvar Enche-me Senhor Jesus Jesus Graças Jesus está Está aqui Está aqui Presente Na Santa Eucaristia É o mesmo Jesus Que curou Aquele Cego E que Ele Viu Ele Enxergou Jesus Jesus Com os olhos Físicos Mas mais do que isso Com os olhos Espirituais E que bom Que você Está aí Você que está Acompanhando Pela TV Está vendo A imagem Do Santíssimo Sacramento Mas você Que está Através Da rádio Ouvindo Nesse momento Saiba Que Jesus Está olhando Para você Jesus Quer Derramar As mesmas Graças A mesma Cura Na sua Alma Deixe-se Ser tocado Como nós Estamos Rezando Nesse momento É Jesus Que quem Toma a Iniciativa De estar Aí Onde você Está Ele Quer Adentrar O seu Coração Não só A sua Casa A sua Vida Nesse Momento Mas o Seu Coração Derrame O seu Coração Diante De Jesus Deixe o Próprio Jesus Com a Palavra Com o Olhar Com a Mão Estendida Derrubar Tudo aquilo Que está Aí E Reconstruir Reconstruir A sua 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 Vida Nova Seus Sentimentos O Seu Sentir Agora Vai ser Tocado Por essa Graça Como nós Estamos Vivendo E rezando Nessa Manhã Por cada Situação Dor Angústia Deixa Jesus Com a Força E o Poder Que Vem Dele Eu te Peço Jesus Que Essa Graça Vai Além Senhor Vai Além Daquilo Que nós Conseguimos Ver E Ouvir Daquilo Que a Gente Não Consegue Senhor Descrever Mas Que a Força E o Poder Do Teu Espírito Santo Vai Através Das Ondas Da Rádio Através Da TV Da Internet Há tantos Lugares Há tantas Casas Há tantos Há tantas Situações Há tantas Pessoas Nós te pedimos Jesus Que o teu olhar Agora Possa chegar Aos Corações Possa Chegar Jesus A Pessoas Que estão Vivendo Situações Terríveis Nas Drogas Nas Drogas E que Muito Deles Jesus Se Envolveu Nesse Meio Porque O coração Está Vazio Seus Sentimentos Estão Machucados E que Precisa Jesus Ser Alcançado Pelo Teu Olhar Pelo Teu Poder Nessa Hora Jesus Que A Mesma Graça E o Mesmo Poder Senhor Que Curou Aquele Cego Possa Chegar Ao Coração Desse Filho Dessa Filha Que Nós Pedimos Nessa Hora Senhor Por Aqueles Que Estão Com Coração Fechado Até Já Declarou Eu Não Quero Perdoar Eu Não Vou Perdoar Mas Que Agora No Poder Do Teu Nome Jesus Essa Presença Que Cura Essa Presença Que Abre Os Olhos Aos Cegos Pode Também Abrir Os Olhos Do Coração Jesus Nós Te Pedimos Senhor Nessa Hora Derrama O Teu Amor Que Uma Gota Do Teu Sangue Redentor Possa Tocar Esse Coração Ferido E Machucado Que Não Quer Se Abrir Ao Amor Ao Perdão Possa Ser Tocado Por Ti Jesus Visita Senhor Nesta Hora Aqueles Que Se Encontram Em Fase Terminal Senhor Na Sua Vida A Sua Doença Já Está Em Fase Terminal Senhor Mas O Coração Ainda Está Endurecido É Isso Que O Senhor Traz Ao Meu Coração Nós Intercedermos Por Estas Almas Senhor Visita E Os Com A Vossa Infinita Misericórdia Nesta Hora A Quebranta Senhor Esses Corações Visita Senhor Com O Teu Amor Visita Senhor Com A Tua Misericórdia Essas Almas Senhor Jesus A Quebranta Estes Corações Tão Endurecidos Senhor Jesus Mas Também Tão Machucados Senhor Jesus Pela Vida Pelas Situações Pela Própria Doença Tende Compaixão Senhor Tende Misericórdia Senhor Envolvei Com O Teu Amor Envolvei Senhor Jesus Com Teu Perdão Visita Senhor Essas Almas Visita Tanto Senhor Jesus Que Se Encontram Enfermos Mas Se Encontram Revoltados Até 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 O Próprio Deus Porque Não Entendem O Processo Que Vive Não Entendem O Porquê O Porquê Que Estão Vivendo Esta Enfermidade Visita Senhor Esses Corações Visita Senhor Essas Mentes Revoltadas Revoltadas Até Com Seus Visita Senhor Essas Almas Tua Misericórdia Nesta Hora Derrama Senhor Sobre Eles O Teu Amor Derrama Sobre Eles Senhor Jesus A Tua Graça Senhor Nós Rezamos Pelas Pessoas Que Sofrem Com Familiares Que Estão Enfermos Na Mente Nós Oramos E Pedimos Senhor Por Esses Familiares Que Estão Enfermos Com Depressão Com Doenças Mentais Vem Nesse Momento Jesus Tocar Nesses Doentes Porque São Doentes Aqueles Que Têm Ataque De Fúria E Quebram Tudo Em Casa Aqueles Que Têm Síndrome De Suicídio Que Atentam Contra A Própria Vida Nós Oramos E Pedimos Liberta Senhor Toda Raiz Desta Doença Desta Enfermidade Liberta Senhor Aqueles Que Estão Cegos Pelo Ciúme Pela Inveja Pelo Ego Ego Pessoas Que Perseguem Outras Porque Estão Cegas De Inveja E De Ciúme Liberta Senhor Liberta Toca Senhor Converte Transforma Senhor Rezamos Por um Homem Mulheres Homens E Pela Enganação Querem Deixar Suas Famílias Para Formar Outras Famílias Você Que Está Sendo Enganado Por Esta Mulher Você Que Está Sendo Enganado Por Este Homem Está Quase Deixando O Seu Casamento Não Se Engane Olhe Para Jesus Agora Rompa Com Este Pecado Rompa Não Tenha Medo De Romper Com O Pecado Não Tenha Mas Rompa Busque Um Sacerdote Se Confesse A Salvação A Tua Salvação É Mais Importante Do Que A Ilusão De Estar Com Alguém Que Diz Te Amar Ame A Sua Família Ela De Verdade Te Ama E o Senhor Te Liberta Desta Cegueira Da Paixão As Paixões Que Tomaram Conta Da Sua Mente E Você Se Deixa Guiar Se Deixa Conduzir Se Enganando Numa Falsa Ilusão De Felicidade Jesus Agora Te Liberta Meu Irmão Jesus Agora Te Liberta Minha Irmã Olhe Para Ele E cante Assim Liberta Me Senhor Com Teu Espírito Deseje Isso E Minha Alma Viverá Liberta Me Senhor Liberta Me Senhor Com Teu Espírito E Minha Alma Minha Alma Reviverá Para Te Adorar Para Te Adorar Te Alvar Para Te Louvar Liberta Me Senhor Jesus Para Te Adorar Para Te Louvar Liberta Me Senhor Jesus Solta Sua voz Orando no Espírito Batiza Nos Senhor Como Senhor Batizou Aquele Cego Em Jericó Curando Não Só A Sua Cegueira Mas Batizando No Seu Espírito Para Que Ele Pudesse Te Louvar E Te Seguir Batiza Nos Senhor No Teu Espírito Derrama Teu Espírito Santo Jesus Sobre Cada Um De Nós Sobre Todos Aqueles Que Nos Acompanham Por O Povo Que Está Aqui Nós Te Pedimos Jesus Derrama A Força E O Poder Do Teu Espírito Que Tem Toda A Graça Necessária Para Nos Colocar De Pé Para Curar Para Restaurar Libertar Todos Os Sentimentos Que Estão Dentro De Nós Que Agora Seja Tocado Jesus Pelo Teu Espírito Santo Todo Sentimento De 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 Angústia Que Agora No Poder E Na Força Do Teu Nome Jesus Esse Pentecostes Possa Acontecer Que Essa Vida Nova Interior Jesus Possa Ser Restaurada Renovada Pela Força E O Poder Do Teu Espírito Santo Eu Te Peço Senhor Derrama Sobre Nós Jesus A Graça Do Teu Espírito Que O Teu Espírito Santo Agora Posse Batizando Aquele Que Estão Em Casa Aqueles Que Estão Trabalhando Aqueles Que Estão Nos Hospitais Até Pessoas Num Presídio Nesse Momento Aqueles Que Estão Pelas Estradas Jesus E Que Nos Acompanham Pela Rádio Eu Te Peço Senhor Que Essa Graça Possa Chegar A Esses Filhos As Donas De Casas Que Agora Estão Preparando O Almoço Mas Que Está Ouvindo Acompanhando Jesus Eu Te Peço Senhor Derrama Tua Graça Sobre A Vida Dela Sobre A Vida Dele Eu Te Peço Senhor Jesus Que O Poder E A Força Do Teu Espírito Santo Possa Ser Derramado Possa Possa Ser Agora Sinal De Graça Cura E Libertação Senhor Nós Te Pedimos Pelo Poder Do Teu Nome Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Nazareno Aquele Que Curou Que Restaurou A Vida Daquele Cego Nós Te Pedimos Jesus Cura A Cada Um De Nós Cura Senhor Liberta Jesus Toca Em Você Que Para Pagar Suas Despesas A Sua Faculdade Você Foi Entrando Numa Vida Errada Você Foi Saindo Com Pessoas Que Você Não Deveria Sair E O Senhor Quer Lhe Dizer Que Ele Tem Um Plano Maravilhoso Para Sua Vida Que Você Saia Desta Vida Desordenada Do Erro Que Você Entrou Para Que Você Veja A Luz De Cristo Para Que Você Veja As Maravilhas Que O Senhor Vai Fazer Em Sua Vida Se Renda Ao Senhor Se Renda Se Entregue Ele Te Ama Continuemos Meus irmãos Em oração Porque É um Momento De Grande Libertação Que O Senhor Realiza No Nosso Meio A Imagem Que Deus Me Dava Enquanto Nós Perseverávamos Na Oração É De Muitas Viseiras Aquelas Viseiras Que O Cavalo Utiliza Caindo Por Terra Cabrestos Que O Cavalo Utiliza Caindo Por Terra Porque O inimigo Estava Te Dominando A Partir Das Suas Carências A Partir Das Paixões Que Você Tem Alimentado O Inimigo Tem Achado Na Sua Vida Essas Brechas Para Te Dominar Para Fazer Com Que Você Enxergue Aquilo Que Ele Quer Trazendo A Ilusão Para Sua Vida E Nesta Hora O Senhor Realiza Uma Grande Libertação Te Fazendo Enxergar A Realidade Fazendo Ver A Realidade É Uma Grande Libertação E A Partir Do Momento Que Você Enxerga A Realidade Este Cabresto Ele Cai Este Cabresto Cai Esta Viseira Que Te Faz Ver Aquilo Que É Irreal Cai Pelo Poder Do Nome De Jesus Da Presença De Jesus No Meio De Nós Várias Cegueiras Estão Caindo Por Terra Grande Libertação No Meio De Nós Muitas Pessoas Enxergando A Real Real Obrigada Senhor Obrigada Pelo Teu Amor A Tua Misericórdia Obrigada Por Tamanha Libertação No Meio De Nós Bendito Seja Senhor Bendito Adorado Seja Senhor O Senhor Que Nos Liberta Das Cadeias Do Mal Das Correntes Do Mal Obrigada Do Cabresto Que O Inimigo Tem Colocado Nas Nossas Vidas Nas Nossas Emoções Nos Nossos Afetos Nos Relacionamentos Nas Famílias Obrigada Senhor Porque É Essa Graça Que O Senhor Nos Concede De Enxergarmos A Realidade Deus Está Na Realidade Deus Está Na Realidade Nós Te Glorificamos Pelas Vocações Consagradas Nesta Semana Que Também Estão Sendo Curadas Nesta Oração Pessoas Consagradas Que Rezam Conosco Nós Pedimos Sobre Você O Derramamento Do Espírito Santo Para Que O Senhor Restaure A Sua Vocação A Sua Consagração Você Que Anda Desanimado Desanimada Na Missão Levanta Levanta-te Braço Do Senhor Nós Oramos E pedimos Por Essas Vocações Sacerdotais Religiosas Aqueles Que Deixaram O Caminho Da Consagração Mas Que Sentem Ainda O Apelo Do Senhor Dentro De Si Que O Senhor Fortaleça Senhor Estas Vocações Nós Pedimos Senhor Eu quero Pedir Para Você Que Está Nos Acompanhando Que Vinha Ao meu Coração Essa Passagem Que Nós Estamos Rezando Mas Especial Esse Versículo O Cego Então Gritou Jesus Filho De Davi Tende Compaixão De Mim E As Pessoas Iam Na Frente Mandavam Que Ele Ficasse Calado Mas Ele Gritava Mais Ainda Talvez As Situações Que Você Está Vivendo Está Dizendo Para Você Cara Para Não Pede Se Abra Jesus Que Nem Vem O Coração É Isso Que Você Já Diz Já Rezei Tanto Já Pedi Tanto Não Pare De Rezar Não Desista Como Aquele Cego Não Desistiu Ele Continuou Gritando E Diz A Passagem Que Ele Gritou Mais Forte Ainda Aqueles Que Querem Nosso Mal Vai Falar Cala Boca Está Vendo Que Ele Não Está Te Ouvindo Deixa Ele Quieto Não Desista Mesmo Que Sejam Essas Vozes Interiores Querendo Te Calar Diante Da Presença De Jesus Grite Fale Descreva Fale Para Ele Uma Vez Duas Vez Seja Quantas Vez For Mas Fale Para Jesus Porque Ele Quer Ouvir A Sua Voz Ele Quer Ouvir A Sua Voz E Ele Não Está Se Fazendo De Surdo Jesus Ouve Cada Situação Que A Gente Apresenta E E E Mesmo Que A Gente Não Seja Ouvido Na Hora Que A Gente Quer Ele Vai Se Voltar Para Você É Isso Que Ele Está Fazendo Agora Se Voltando Para Tantos Como Ele Disse Aqui Traga Ele Aqui Traga Ele Aqui E Assim Levaram O Cego Até Jesus Não Desista Não Se Sinta Vencido Vencida Mas Se Coloque Diante Dele E Quando A Voz Faltar Que O Teu Interior Grite Mas Não Desista De Pedir A Jesus De Colocar Diante Dele As Suas Situações Nós Entregamos Senhor Queremos Colocar Os Seus Pés Todos Os Pedidos De Oração Pessoas Que Estão Entregando Situações Familiares Pessoas Que Estão Entregando Os Filhos Nós Nos Unimos A Você Rezando Pelo Seu Filho Pela Sua Filha Pela Situação Deles Seja Qual For O Senhor Sabe Você Que Está Entregando A Saúde Os Problemas De Saúde Colocamos Também Conosco Agora Nos Hospitais Nos Presídios Nas Repartições Nas Clínicas No Carro Em tantos Lugares Que Que o Senhor Tenha Compaixão E Que Esta Compaixão Gere Vida Gere Salvação Gere Libertação Na Vida Destes Que Rezam Conosco É o Que Pedimos Senhor Nós Te Pedimos Jesus Tão Sublime Sacramento Adoremos Neste Neste Altar Pois O Antigo Testamento Deu ao Novo Seu Lugar Venha A Fé Por Suplemento Os Sentidos Completar Ao Eterno Pai Cantemos E A Jesus Salvador E Ao Espírito Exalteus Na Trindade Eterno Amor Ao Deus O Retrino Deus Amém Alegría Do Amém 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 que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dá-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.